Capítulo 25 Laura Existem momentos que nossos pensamentos nos traem, trazendo à memória pessoas e situações que nos causam dor. Não sei ao certo se são meus pensamentos ou o próprio Deus testando minha capacidade de perdoar, mas hoje, subitamente me lembrei de Daniel. Ele é quatro anos mais velho que eu, nos conhecemos aos meus dezoito. Ainda estava de luto na época. Meus pais haviam acabado de morrer quando aquele pregador chegou à minha igreja. Daniel vinha de um noivado frustrado e me colocou como sua válvula de escape em nossas conversas. Ele me confortava no luto e eu o apoiava pela perca que sofreu. Hoje, madura mentalmente, reconheço que nunca se tratou de amor e sim de um conforto mútuo. Obviamente, se alguém me dissesse isso na época, como Emily fez reagiria da mesma forma como fiz com ela, dizendo que se tratava de inveja pelo meu casamento. Aos meus vinte anos me casei. Independente de qualquer outra coisa, pois a infidelidade e a agressão não estão em discussão no momento, admito que me precipitei. Eu queria um príncipe encantado, e Daniel estava longe disso. Errei e sou suficientemente madura para reconhecer isso hoje. Meu conto de fada seguiu até ruir. É um eterno tabu dentro das igrejas agressão física e traição. Vi e ainda vejo muitas mulheres traídas fazendo campanha para o marido largar a amante e retornar para casa. Não julgo. Cada uma conhece a dor que sente. Mas por que mulheres que fazem o contrário, desistem do casamento e resolvem recomeçar são taxadas de loucas? O cônjuge traidor geralmente não é julgado, mas aquele traído e com o coração dilacerado é sempre taxado como alguém que não lutou pelo casamento, não orou o suficiente ou negligenciou de alguma forma o marido ou a esposa. É triste saber que em grande maioria das vezes, a igreja compactua com o adultério baseada no versículo que diz que o casamento é para a vida toda. De fato, a intenção de quem se casa nunca é separar, é um ideal que nunca deve morrer, sempre devemos acreditar no amor e que Deus constitui famílias. No entanto, é necessário que um limite seja reconhecido, sendo que o próprio Deus fez isso na Bíblia. E por que nós, meros mortais, não fazemos o mesmo? Me separei na primeira traição e na primeira agressão, não me arrependo disso e acredito que esse é um dos poucos pontos em que não estou errada em toda essa história. Cristãs agredidas são aconselhadas a orar para que Deus mude o marido, isso também deve mudar. É preciso tomar cuidado para que a devoção a Deus não vire religiosidade excessiva, causando problemas de falta de senso, sendo que até no mundo secular a agressão física é crime. Então por que na igreja tem que ser diferente? Desvencilhando-me desses pensamentos, decido aproveitar o passeio na praça com Giovanni. O Denis convidou você para o casamento dele? Comemos um cachorro quente enquanto conversamos. Convidou, até porque ele sabe o que eu faria com ele se não me convidasse. Acrescentando mais mostarda ao cachorro quente, o italianinho me faz rir. Vocês são muito amigos, né? Bastante, ele e a Carol assumiram a liderança do Nova Vida aos 18 anos. Cada um era bem novinho, mas quando eu cheguei foram eles que cuidaram de mim. Meu Deus, eu não sabia, eles eram muito novinhos mesmo. De fato, é um dom para cuidar de vidas que vem deles desde cedo. Que bom, é sinal de que eles vão cuidar muito bem do André. Ah, mas o doido do Denis que não trate de cuidar bem do meu irmão para ele ver o que eu faço com ele. Gargalhamos alto. Amizade saudável, né? Olha só quem fala. Nossa conversa é interrompida pelo toque do celular. Ai ó, falando na rainha de Roma. Atendi. Fale dona Emily. O Laurinha, sem querer acabar com seu entusiasmo minha linda, mas eu tava voltando da praia com o André, quando encontramos o Daniel acidentado. Um carro bateu nele. Parece que ele veio visitar o Diogo aqui e acabou não prestando atenção na hora de usar a moto do pai. Ele está em São Paulo desde o mês passado, e pelo que o Diogo me falou não ia nada bem antes do acidente. Ele está à beira da morte, implorando para te ver. As lágrimas involuntárias que descem por meu rosto são indecifráveis. Não sei ao certo os motivos para tanta inquietação. Não sei se isso se deve ao fato de que em nossos últimos encontros só brigamos. Lembranças do que vivemos no passado ou até mesmo pena dele. Se você quiser ir eu te levo Laura, não tem problema nenhum, fico do seu lado em cada minuto. A voz de Giovanni me desperta. Emily, eu tô indo, avisa para o Diogo que eu tô indo. Entregando-me completamente ao turbilhão de emoções, me deixo ser abraçada pelo italiano que me conforta em silêncio. Desculpa Giovanni, eu não quero que você pense que eu, eu, isso não muda em nada o que eu sinto por você, porque isso sim é amor, mas é que eu, não consigo concluir a frase. A constatação de que acabei de me declarar, justamente nesse momento me deixa mais inquieta ainda. Embora esteja tentando, fica impossível disfarçar o brilho de satisfação que surgiu nos lindos olhos de Giovanni. Te entendo Laura, não se preocupe. Você viveu uma vida. Uma história com ele e por pior que tenha terminado, ele significou algo para você em uma época. Ele parece hesitar por alguns instantes. Você dizia? Busco encorajá-lo. Nada, eu só ia dizer que quanto a nós. Falaremos quando tudo isso passar. Por hora, você precisa virar essa página na sua vida e eu quero estar ao seu lado. Encerramos o assunto com um abraço, o italiano pagou a conta e nós nos retiramos. Emily me enviou uma mensagem, dizendo que precisava ir para casa, tomar banho e trocar de roupa, mas que logo estaria comigo no hospital, cuja me passou o endereço. O que aumenta a minha satisfação pela presença de Giovanni. Nos aproximamos do homem que um dia foi meu sogro, uma pessoa que sempre reprovou as atitudes do filho. Diogo e Anitta sempre foram pessoas honradas. Você foi muito digna de vir aqui Laura, depois do que soubemos que o Daniel fez eu asseguro a você que eu não viria. Giovanni analisa Diogo de cima a baixo, fazendo uma espécie de constatação. Olha Diogo, se eu te disser que está sendo fácil estarei mentindo. Mas Deus trabalhou muito em mim nesses últimos anos, eu preciso virar essa página? Mesmo que o Daniel sobreviva, eu preciso que ele saiba que foi perdoado por mim. Os olhos negros se enchem de lágrimas, ainda que tente disfarçar. E a Anitta? Faleceu semana passada. A ineficácia da tentativa de segurar as lágrimas ficou evidente. Meu Deus, não acredito. Choro ainda mais. Surpreendendo-me, Giovanni colocou as duas mãos nos ombros de Diogo. Sinto muito. Agradeço muito pelo gesto de humanidade moço, afinal de contas não nos conhecemos direito. Ela teve uma aneurisma cerebral. Mas às vezes eu penso que foi melhor do que ver a morte do nosso filho. Já está sendo uma dor quase insuportável para mim imaginar que daqui a pouco ele não vai mais existir também. Laura, é melhor você ir, ele já não está nada bem. O médico. Diogo não consegue concluir a frase. Pedindo a uma das enfermeiras que me indicasse o local onde Daniel se encontra. Opo Diogo da explicação. Meu coração bate de forma sobressaltada ao aproximar-me do quarto. O bip dos aparelhos, o rosto pálido, a expressão cansada indica que realmente está indo embora. Daniel, eu estou aqui. Seus olhos se abrem com minhas palavras firmes, embora não esteja tão forte assim. Durante as nossas conversas você sempre dizia que arrependimento na hora da morte não vale nada, é falso. A dificuldade ao proferir cada palavra fica evidente. Por isso imaginei que você não viria, fiquei até surpreso. Eu era imatura. Além disso, você não me chamou aqui para discutir minha opinião sobre determinados assuntos, não é mesmo? Embora a reprovação esteja presente em minhas palavras faço o possível para transmitir o máximo de complacência. Eu chamei você aqui para ser sincero. Eu sempre admirei muito a tua. Personalidade forte, determinação, esse seu jeito ocioso e inquieto. Mas eu nunca te amei, Laura. Eu sei, também nunca te amei. Ele me olha, talvez buscando algum resquício da mágoa que até pouco tempo atrás sentia por ele. A pergunta padrão da minha mãe desde que descobriu o que eu fiz com você sempre foi. Aonde eu errei? Ele faz uma longa pausa para respirar, chega a fechar os olhos por alguns instantes, acordando novamente. O erro foi meu, Laura. O erro não foi dela. O erro foi meu. O erro foi meu porque tentei descontar a dor de uma traição numa menina, uma menina que tinha acabado de perder os pais e que sonhava em viver um conto de fadas. Uma menina que poderia ter tido alguém mil vezes melhor do que eu. Uma menina que era alegre. Que depois de superar tudo que viveu conseguiria ser feliz se não fossem as minhas intenções, porque eu namorei você com a intenção de fazer o que fiz. Eu podia estar pregando na igreja mas estava fora da presença de Deus há muito tempo. Respiro profundamente. Em nenhum momento suspeitei que toda a minha trajetória de casada foi premeditada, calculada como quem planeja uma viagem. Sempre imaginei que em algum momento da relação ele decidiu me trair. Então você fez tudo aquilo comigo conscientemente. Sabia o que faria com a minha cabeça e mesmo assim fez. Você me disse uma vez que mesmo que eu morresse caído de um prédio, embaixo de um ônibus ou na queda da minha moto, nada seria suficiente para pagar tudo que eu fiz você passar. Uma culpa avassaladora me atinge ao lembrar-me do nível de minha própria imaturidade. Não estou me culpando pelo que aconteceu a ele, mas lembrar de tudo que falei e fiz ainda me machuca. E você está coberta de razão Laura, nada do que eu passei até agora vai pagar o que eu te fiz, mas eu preciso do teu perdão, eu preciso e quero o perdão de Deus. Eu te perdoo Daniel, eu espero que você sobreviva, sobreviva pelo seu pai. Se sobreviver, faça o que puder para recomeçar, não repita com outra mulher o erro que cometeu comigo. Da minha parte você está perdoado, e mesmo que isso seja uma colheita do que você plantou, espero que seu arrependimento seja sincero e que Deus te perdoe e te receba nos braços dele. Ele me agradeceu e adormeceu novamente, permitindo que saísse do quarto. Será que vai ter outra chance ou morrerá?